4 horas e 48 minutos, o Banco Central prevê que em breve teremos implantação do PIX offline, ou seja, sem a necessidade de internet, além também de novas funcionalidades para o modelo de transações financeiras. Entre as novidades já anunciadas estão o pagamento do transporte público, estacionamentos, pedágio e compras parceladas. A informação foi divulgada pelo Banco Central e faz parte do relatório de gestão do PIX. O documento traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos entre 2020 e 2022. Além de previsões sobre as novas funcionalidades que devem ser incorporadas no futuro, o relatório destaca que a autoridade monetária prevê implementar o PIX offline, ou seja, para que qualquer pessoa possa acessar a plataforma sem que precise estar conectada à internet, como é atualmente. Segundo o BC, essa alteração vai ajudar a aumentar o acesso de usuários e estimular a substituição de meios de pagamento menos eficientes. O documento também traz projeções para o futuro da plataforma. Entre elas está a utilização do PIX para pagar pedágio aos rodoviários, estacionamentos e bilhetes de transporte público. Os projetos para a evolução da plataforma também incluem outros formatos de transação, como pagamentos a prazo ou parcelados. O Banco Central também reafirmou que o PIX poderá ser usado para operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e serviços do exterior. Conforme o levantamento da instituição, as transações com PIX entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 mais que dobraram. Com aumento de 107%, o número de transferências passou de 1,4 bilhão de reais para 2,9 bilhões em um ano. Ainda segundo o relatório, o maior PIX já feito desde a criação da ferramenta foi de 1,2 bilhões de reais. Isso em um único PIX, tá? O valor médio de transferência entre as pessoas físicas é de 257 reais. E até o final do ano passado, 133 milhões de pessoas já tinham cadastro com chaves aí na plataforma PIX, né? Em três anos aí, mais ou menos, de funcionamento, já é a principal forma de pagamento utilizada aqui no nosso país. Nossa, imagina um PIX de 1,2 bilhões? O que será que pagaram nessa conta, hein? E eu tava ouvindo os especialistas de que o valor médio ali que a gente trouxe, né? 257 reais, variou bastante pra cima por conta desse único PIX de 1,2, né? Porque você pensa a quantidade de dinheiro pra você conseguir fazer um PIX ali de 1,2 assim, né? Eu tô vendo aqui que foi em dezembro do ano passado. Será que foi presente de Natal pra alguém? Apresentão, hein? Olha, eu tô mais pro pessoal que faz ali os de 250 na média mesmo. Até menos, às vezes. Mas o PIX facilitou muito a vida das pessoas. E aí, tem uma discussão que tá agregada a essa, Manu, sobre se nós teremos aí uma cobrança no sistema PIX ou não. Não tá bem claro isso. O Banco do Brasil, por exemplo, já cobra em transações entre pessoas jurídicas. A Caixa Econômica ia começar a cobrar e o Lula, pessoalmente, disse que não era pra cobrar ainda, né? Pediu estudos mais aprofundados. Mas o que se comenta em Brasília é que, sim, o governo estuda taxar o PIX de alguma forma lá na frente. Não tá bem definido isso ainda, até porque é uma medida que vai ter muito impacto. Mas o que ocorre, e aí a gente tem que entender o que é a essência desse governo na economia, é a arrecadação. O arcabouço fiscal é fundamentado nisso. Eles dizem o que, ó, nós não vamos diminuir o custeio do Estado, pelo contrário, vamos fazer um monte de ministério novo, mas a gente vai arrecadar mais e isso vai apagar as contas. E eles estão vendo que a arrecadação não tá vindo. Então, eles estão desesperados pra aumentar as receitas aí arrecadatórias. Então, pode esperar que alguma coisa vai vir em relação a isso. E eu comecei o jornal dizendo isso, Manu, que a história se repete, né? E olha, de novo, nós aqui no mesmo ponto. O que fizeram lá atrás? Outra gestão, outra ideologia em tese, FHC, CPMF, que é muito parecido com a taxação do PIX, né? Que é o imposto do cheque, o imposto sobre as movimentações financeiras. Da época, prometeram que os recursos iam pra saúde, né? Nunca foram de fato, ninguém sabe onde foi esse dinheiro. E toda hora alguém quer recriar a CPMF lá no Congresso. Agora, em tempos de PIX, eles discutem ali, ainda nas salas fechadas, daqui a pouco essa discussão vai ganhar a sociedade sobre taxar ou não o PIX. E pra terminar, Manu, até passar a bola pra ti, veja, isso vai afetar todos, inclusive os mais pobres. Eu já fiz doação no Sinaleiro, por exemplo, em PIX. A pessoa tinha lá o PIX, né? pedindo ajuda. Então, você veja, né? Mais uma vez, né? Quem vai pagar a conta é a classe média, pra variar, e o mais pobre, que vai pagar aí o imposto do PIX, se ele vier a ser implementado de fato. Sim, acaba repercutindo justamente, né? De forma mais pesada, pras classes mais baixas, quando a gente tem essas cobranças aí. Tem outros bancos até, eu acho, que já cobram também pra pessoas jurídicas, tá? Já você tem ali a conta no CNPJ, né? Seja MEI, seja por conta de uma empresa. Eu tenho um amigo, que é prestador de serviço, que ele fala que ele tirou o QR Code, ele é cabeleireiro, e ele tinha o QR Code ali pro pessoal fazer o pagamento, viu, Marcos? Daí, de repente, uma vez eu fui lá e ele tinha tirado. Ele falou, não, é que agora o meu banco cobra se eu faço o pagamento através do QR Code. Então, ele deixa a chave, pra que na hora que você vá fazer ali o PIX pra ele, você coloque a chave. A expectativa do Banco Central, né? Um monte de novas funcionalidades, até o PIX funcionando offline. A grande expectativa até de que isso venha a substituir o cartão de crédito, né? Hoje já tem maquininha que você consegue fazer o pagamento via PIX, mas imagina você conseguindo fazer compras parceladas, então, fazer o pagamento também do transporte coletivo, mas também a gente sabe que só vai acontecer se não tiver a cobrança de uma tarifa ali pra você utilizar. E essa foi a grande sacada do PIX. É por isso que chegou a essa popularidade também em três anos, né? Você vai pagar, às vezes, uma conta ali pequena, um refrigerante que você comprou. Você pode passar na maquininha via PIX e é melhor pra todo mundo, é melhor pra empresa que tá recebendo, pra você que tá pagando, ninguém paga uma taxa ali, porque no cartão de crédito a empresa também paga. Então, se a gente tiver todos esses avanços, sem dúvida, vai ser ainda mais popular no nosso país, a depender da cobrança que vai vir por conta da utilização. Virou até meme, né? Faz o PIX aí, cadê o PIX? É isso aí. E muita gente entrou na rede bancária por causa do PIX, Manu, né? A taxa de bancarização, que é o termo técnico da economia, aumentou muito por causa do PIX. As pessoas abriram contas por causa do PIX. Muita gente com o governo nem sabia que existia. Lembra a pandemia, quando começou ali a se pagar aqueles benefícios todos, né? Gente que não tava nem no sistema oficial, não tinha nem feito sede de nascimento ou algo parecido, não estava nos sistemas do governo e acabou sendo ali acessada pela sociedade graças à questão do PIX. Teve que abrir a conta lá e o banco ajudou a dar dignidade e cidadania a essas pessoas. Um pouquinho antes do PIX tinham surgido até uns aplicativos pra você fazer transferência. Você lembra? Você chegou a usar um pouquinho? Porque o PIX veio bem na pandemia, né? Em 2020. Então um pouquinho antes tinham os aplicativos, que daí você colocava um crédito no teu cartão e aí você podia passar pros amigos pra pagar a conta, o pessoal usava bastante. Hoje em dia você já não vê mais falar sobre isso. É isso, é isso. É, o PIX acabou tomando conta. É, lógico, não precisa, né? Agora 5 para as 5, Manu.